Mas enfim, mano, como eu ia dizendo, a gente tá puto. Por que, Renato, você tá puto? Sei lá o quê, você acabou de conquistar a Premier League de uma forma muito foda e tal, mas, cara, a gente tá puto porque a gente quis continuar no Newcastle, a gente quis continuar escrevendo a nossa história no clube, escrevendo o nosso legado no clube e disputando pela primeira vez uma UEFA Champions League. Só que o que aconteceu foi que o time se desfez de peças importantíssimas abriu mão de vários jogadores que eram imprescindíveis, na nossa visão, no nosso elenco, abriu mão do próprio Bruno Guimarães, que é um jogador, pô, tá ligado? Tipo, indispensável. E a gente sente que o time tá mais fraco do que na temporada passada, sendo que nessa a gente vai disputar a Champions League e na temporada passada a gente não tava disputando, entendeu? De todo modo, a gente passa por uma mudança de posição, tanto que a gente tá como reserva, a gente tá tendo que conquistar a posição novamente, mas, ao mesmo tempo disso tudo, a gente sentia que era uma necessidade, porque a gente tava caindo muito pelo meio campo. Em muitos momentos, a gente tava saindo da posição pra buscar o jogo, porque a gente sentia que o time não tava criando, e agora a gente tá tentando chamar mais a responsabilidade com essa mudança pra a posição de meio atacante. Na Champions League, que é a nossa prioridade pra esse ano, a gente pegou um grupo com o Real Madrid, Sporting e Dinamo Kiev. Claro que a gente tem a pretensão de fazer os seis pontos contra o Dinamo Kiev, porque é uma disparidade muito grande do Newcastle pra eles. Se possível, uns três, quatro pontinhos contra o Sporting, que aí a gente já ficaria tranquilo pra classificação, você faz seis contra o Dinamo e quatro contra o Sporting, já faz dez pontos, tá classificado, pra não precisar pontuar contra o Real Madrid. Dito isso, a gente vai ter que jogar contra os caras uma hora ou outra e não tem muito pra onde correr. Agora é o seguinte, a gente tem a Premier League, a gente tem a FA Cup, a Carabao Cup e a gente tem a Champions League. A gente sempre, todas as temporadas, traça uma linha de prioridade. E a gente vai fazer isso nessa também. Só que agora, pela primeira vez, a Premier League não é a prioridade. A nossa prioridade é a Champions League, depois a Premier League, depois a FA Cup e, por último, a Carabao Cup. Claro que, se der pra disputar tudo, a gente vai querer disputar tudo, mas a gente tem que saber que em alguns jogos a gente vai precisar tá poupando, tá descansando pra dar o nosso melhor. O ponto é, até então, como trocamos de posição, a gente figura no banco de reserva. Então, eu posso jogar, tipo assim, com 100% do meu empenho em todos os momentos, porque eu já entro descansado, com o time dos caras cansado, tendo uma minutagem menor enquanto eu tô no banco. Então, vamos pra cima, jogo contra o Chelsea, importante, Premier League. Vamos tentar fazer o nosso aí pra, se possível, recuperar a nossa posição de titular, porque, pô, não tem como a gente ficar no banco fazendo tudo que a gente já fez pelo clube, mano. Eu vejo dessa forma, com todo o respeito do mundo aí. Meu Deus do céu, cara! Cara, primeira jogada nossa, cara! A bola sobra no nosso pé, eles fazem uma patetada na defesa. Eu podia até tentar correr pra o gol, mas eu senti que o domínio deu uma freada. Trouxe-se pra perna boa. Pô, que isso, mano? Que loucura, Lec. Essa arcada aqui, mano, especialidade da casa, de fora pra dentro. Pô, impossível, mano. Cruel demais, Lec. Cruel demais. Tá maluco, mas vambora, mano. Vambora, mano. Não pode! Não pode, mano. Não pode. Não pode. O bagulho não pode acontecer. Aí é foda, minha tropa. Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos buscar esse empate, pelo menos, mano. Claro que é início de Premier League, e é o Chelsea. É um jogo dificílimo, mas... Porra, mano. A gente tava criando mais, mano. Sobrou pra ele. Pô, inacreditável, mano. Vou te falar, é inacreditável. Tem outro termo, não, mano. É inacreditável. Duas chegadas dos caras, dois gols. A gente chegou, botou bola na trave. Pô, o Isaac, na minha visão, teve a chance de fazer um gol ali também, dominou errado. que achada. Que golaço, mano. Puta que pariu. Que deboche de achada. Vamos lá, dá pra empatar, mano. Dá pra empatar, por favor, cara. Vamos lá, gente. Que isso, mano. Calma que eu tô te vendo, Isaac. Calma que eu tô te vendo, cara. Vamos lá, vamos lá, mano. Porra, dá pra buscar, cara. Dá pra buscar, mano. Porra, dá pra buscar, cara. Acabar o jogo. Loucura, mano. Gol dos caras. É, família, eu vou te falar, mano. Individualmente, foi uma partida boa. A gente entrou ali com quase 20 do segundo tempo. Pô, botou uma bola na trave, deu uma linda assistência, tirou uma boa nota. Provavelmente aumentou nossa porcentagem de moral com o treinador. Desde que a gente mudou a posição, que a gente tá tendo que fazer tudo do zero. Já tamo entre os titulares agora, mas, pô, eu vou te falar que isso não me satisfaz. Porque, cara, eu queria ganhar o jogo. Não tendo como ganhar, eu achava que a gente poderia, pelo menos, empatar. Vou passar um tempo com o professor, mano. Não vou fazer fofoca no vestiário e nem falar que tô fechado com ele. Eu vou tentar conversar pra gente entender o que tá acontecendo, porque não é como se fosse um fim de mundo, né? Não é como se fosse um fim de mundo. Mas, porra, poderia estar melhor esse início nosso na Premier League. Óbvio que teve uma ressaca ali de título, normal, mas poderia estar melhor, tá ligado? Poderia estar melhor. Chelsea e Newcastle, terceira fase da Carabao Cup. Mano, vou te falar, mano. Terceira fase da Carabao Cup, mano. Pô, essa aqui, por mim, a gente pulava, velho. Pô, tô pensando em jogar o primeiro tempo e sair, né? De verdade mesmo. Pô, é o quarto campeonato na nossa lista de prioridades. Então, tipo assim, eu acho que dá pra gente jogar o primeiro tempo, pedir a substituição, tá ligado? E pra já se poupar pros próximos desafios aí, tem jogo da Champions League contra o Real Madrid no caminho, tem jogo da Premier League, que pra gente é mais importante que a Carabao Cup. Não faz sentido, ainda mais nessa fase da Carabao Cup, a gente ficar se desgastando, tá ligado, mano? Não faz sentido, mano. Vou aumentar uma trivela daqui. Catou, filha da puta, mano! Que defesaça, Alec! Puta que pariu. Eu achei, ou eu vou errar por muito, ou eu vou fazer o golaço. Pô, que ele fosse catar, eu não imaginava não, mano. Que isso, cara? Pô, ele foi lá buscar? Só quero uma opção. Pô, não tem ninguém, mano. Vou usar pra trás. Boa bola! Boa bola! Meu Deus do céu! Cara, meu Deus do céu! Cara! No tempo de reação, ele salva, não passa nem Wi-Fi! Ó, dava pra buscar mais no canto, mano. Dava pra, pô, tirar um pouquinho mais pro canto, mas tá bom, tá bom, tá bom, boa jogada, mano. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. E aí, mano? Não! Pô, eu te pergunto, mano, faz sentido uma porra dessa, mano? De verdade, mano. Ah, porra, Renato, a defesa não pode falhar? Pô, pode falhar, mas caralho, precisa ser assim, viado? Caralho, desse jeito? Vai tomar no cu, cara, que porra é essa? Ah, mano, que isso, moleque? Ah, tem uma broxada, que porra é essa que os caras fazem, mano? Faz o gol! Vamos, porra! Vamos, caralho! Tamo no jogo, tamo no jogo. Aqui é fim de primeiro tempo. placar empatado, não tem vantagem pra ninguém. Vamos buscar a bola no fundo da rede, que a gente tá confiante na virada. Ah, foda-se, vambora, vambora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cara. Porra! Beleza de domínio, hein, já dominou, virando o corpo, fuzilando o canto oposto do goleiro, pra não ter chance dele fazer um milagre, como ele já tinha feito nos dois chutes anteriores, que a gente tinha conseguido fazer, tá ligado, mano? Mas vambora! Chegar junto. Pode vir pra cá, pode trazer pra cá. Não vai se criar comigo aqui, não. É isso, vambora. Pô, não tem opção aqui. Não tem opção, mano. Vou levar, será que... Mano, não tem ninguém pra jogar, mano. Boa jogada. Boa jogada, time. Ai, faz o gol, faz o gol. Que isso, leque? Caralho. Família, eu já tô pra pedir a substituição, tá? Vou ver ali, acho que 15 do segundo tempo, eu vou pedir, eu ia sair no intervalo, mas pô, o jogo tá... O jogo tá muito bom, pô, eu tava vendo a possibilidade de, pô, fazer mais um gol ali, mas caralho, a defesa já aceitou mais um, aí complica total qualquer plano que a gente possa fazer, mano. Complica total, mano. Olha o filho. O que ele não espera eu passar pra devolver, cara? Faça o passe pra ele pra conseguir me desvencilhar da marcação e fazer a ultrapassagem. no tempo de eu correr ele já soltou um tijolo no meu pé de novo, pô. Vambora. Nada. Nada. Porra, a opção que tava comigo já parou de correr. Lá no segundo. Lá no segundo, eu tô te vendo, eu tô te vendo. Faz o gol. Meu Deus do céu, como que você não faz o gol, cara? Como que você não faz esse gol, meu amigo? Ai, fiz a falta, mano. Apertei pra cruzar e fiz a falta. Caralho, como que ele não faz esse gol? Pô, de verdade, mano. De verdade, cara. Caralho, meu amigo. Olha o cruzamento. Pô, eu falei, eu estou te vendo. Eu tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Olha só a arcada, cara. Porra, meu amigo. Olha a situação que eu te deixo na frente do gol, cara. Olha a situação que eu te deixo na frente do gol, mano. Ele defende, a bola volta no teu pé, não é isso não? Caralho, o zagueiro corta, mano. Filha da puta, mano. Que isso, moleque. E aqui eu pedi a substituição, tá, família? Ah, mas aí pode ser eliminado, tudo bem. Não dá pra abraçar o mundo, tá ligado? A cada escolha uma renúncia, a Carabao Cup não é a nossa prioridade. A gente também, pô, tá dando a vida, tá fazendo o que, o que tá ao nosso alcance, mas tem coisa que foge do nosso alcance, né? Tipo isso aí, Foge do nosso alcance. foge do nosso alcance, completamente, 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 tá ligado? Completamente, não tem o que fazer. 3x1 pros caras, provavelmente, a segunda derrota pro... pro Chelsea consecutivo, o Isaac ainda fez um gol ali, mas, enfim, nada suficiente pra evitar a derrota, avaliação técnica menos 25, eu saí com a nota 8 e pouco, ah, tá, enfim, tudo bem, tudo bem, não vou reclamar. Já tem um jogo contra o Everton de Premier League aqui, tá? O que que apareceu? Caralho, a Premier League toda? Que isso? Que tal pensar fazer um clube que esteja em alta? Acho que seria uma boa ir em um time que deixe você em evidência. Vamos conversar sobre as possibilidades? É, então, é, então, eu já não, já não, desfruto mais do mesmo, da mesma confiança que eu tava em ficar no Newcastle, porque os caras venderam pra mim os jogadores mais importantes, ainda que a gente fosse precisar de um time ainda melhor pra disputar a Champions League. Cara, é o seguinte, a gente tem um jogo contra o Everton agora, só que tem dois dias de descanso entre o jogo contra o Everton e o próximo que é contra o Real Madrid. Então, cara, é mais um jogo aqui que eu vou tentar jogar uma minutagem menor que os 90 minutos, talvez aí, é, 50, 55, 60 minutos, mas, é, saindo antes pra gente conseguir segurar um pouco pra esse próximo jogo que é o próximo jogo, meu amigo. O próximo jogo, meu amigo. Esqueça. Porra, meu amigo. Pior que eu que desarmei ele, não era a minha intenção, mas, tá bom, roubei a bola. Roubei a bola. Bate no gol. Tentei duas vezes me livrar dele e não consegui em nenhuma delas. Joga. Comigo. Legal. que golaço, mano, que golaço, cara. Mano, quando ele chama a responsabilidade, você esquece, você sai da frente, você pede desculpa, tá ligado? Pela inconveniência de em algum momento ter duvidado, tá ligado? Você pede desculpa pela inconveniência de em algum momento ter duvidado, mano. tá ligado? Tipo aí, ó, o cara comentou proibido fazer gol. Toma aí a proibição, pô. Toma aí a proibição, essa proibição que você tá vendo? Meu amigo, cara, lambreta no zagueiro, chute de peito de pé tirando do goleiro, sem chance pra defesa, 1x0 no placar. Meu amigo. Meu amigo. É isso, é isso. Bora, pra cima do objetivo. Em busca da meta. Vambora, vambora. Só não pode abrir as pernas pro time dos caras. É isso. Melhor forma de se defender é atacando. Vamo lá. Vamo lá. Toma. O foda é que eu faço o bagulho e ele acha que é simples de fazer. Orra, meu amigo. Deixa o domínio controlado aqui. Joga. Isso aqui é 5 de perna ruim, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. 5 de perna ruim, tá? 5 de perna ruim, tá? 2 minutos, 2 gols, foda-se, 2x0 no placar, chama a responsabilidade. Aí eu falo, mano, não tem como ficar no banco? E aí o vagabundo fala, ah, mas aí tá sendo soberbo. Tá bom, valeu. Vá lá. 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 Porra, vamo, Olha lá, Newcastle. Traz, pô, vocês venderam boa parte do time. Traz um, dois jogadores aí pra gente disputar essa Champions, mano. Vamo fazer bonito, mano. Vamo fazer bonito, por favor, cara. Porra, foi luta pra caralho pra gente conseguir disputar a Champions. Vamo lá, mano. Bora. E a jogada terminou sem perigo. Subiu uma placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Olha a batida. Apita o árbitro, encerrado o primeiro tempo. Que isso, mano? Eu já tava abrindo sorriso pra comemorar o gol, cara. Impossível, mano. Impossível isso aqui. Pô, devo ter tido alguma ilusão de ótica aqui, porque, mano, eu juro por tudo, na minha mente, já era gol. meu deeeeeeus. Caralho. Isso aqui, mano. Tá bom, mano. Tá bom, 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 excelente primeiro tempo, mano. Chamamos a responsabilidade total. Ai, faz o gol que eu peço a substituição. Pênalti! Pênalti! Que isso, cara? Nada? Olha o Isaac. Porra, o maluco banda ele com a cabeça, mano. Aí é foda, cara. Aí é foda, cara. Pô, tem que marcar. Ah, mano, não tem essa. Só com o pé que vai ser pênalti? Não, pô, o maluco faz movimento. Caralho. Tem que marcar, mano. Opa! Que isso? Ficou descontrolado, pô. Que eu vou meter uma trivela só pelo entretenimento, tá? só pelo entretenimento. Só, só pela resenha. Tá bom. Legal. Achei que ia ser um, uma espécie de recuo pro goleiro, mas não, pô. O goleiro teve que, que pular legal pra fazer a defesa. fecha. Beleza, mano. Pô, a defesa até agora é muito bem na partida, mano. Pode jogar comigo, então. Vamos lá, Isaac. Pode jogar comigo de novo, então. Vamos lá, Isaac. Ah, beleza. Joga. Faz o gol. Beleza, aqui eu pedi a substituição. Aulas. Perfeito, mano. É, família, joguei aí 56 minutos, dois gols, uma assistência. Poderia ter até buscado um hat-trick. É, atuação, pô, de cinema, tá? Atuação de cinema e mais 15 pontos com o treinador mesmo tendo saído antes. E ainda assim, além de tudo, além da vitória importantíssima, a gente consegue descansar o nosso jogador para a partida importantíssima de Champions League, dá pra dizer que até agora, né, até esse momento do modo carreira, uma das partidas mais importantes que a gente já disputou, tá ligado? Dá pra dizer com certa tranquilidade que é uma das partidas mais importantes que a gente já disputou. aqui eu vou aumentar controle de bola e vou aumentar pênaltis e cobrança de falta. Tá ótimo. Eu tô sentindo que as cobranças de falta tem algo preparado pra gente. bom desempenho em partida, cara, vou elogiar o resto da equipe porque nessa partida a equipe toda jogou muito bem. Agora todo mundo respeita a sua voz no vestiário. Fiquei sabendo que você foi muito humilde depois do jogo e dividiu os méritos com os colegas. Tudo bem. Tá, beleza. Vamos lá, família. Newcastle e Real Madrid. Vamos enfrentar o Real Madrid num jogo de Champions League. Quem poderia imaginar que a gente chegaria nesse patamar de desafio. Mas é isso. Porra. Eu tô muito com a ideia de que a gente tem que desfrutar a cada momento desse jogo dentro de campo. A gente vai enfrentar o Real Madrid. Não é um jogo qualquer. Então a mentalidade que eu tô levando é justamente essa de desfrutar, cara. Desfrutar. Eu queria jogar com o Uniforme 1 mas eu acho que o Uniforme 1 não dá nenhuma combinação que fique muito clara. Eu acho que tudo aqui pode ficar muito confuso. Talvez essa aqui dá pra jogar não dá? Essa aqui dá pra jogar não dá? Vocês acham que é mal? Mal? Então vamos trocar aqui. Tem uns que são mais certos, né? Se a gente fizer assim esquece. Perfeito. É... Mas vambora, mano. Eu tô muito com a mentalidade que a gente tem que desfrutar esse jogo, cara. Desde que a gente começou o modo carreira a gente sonha com momentos como esse com o Real Madrid em Champions League tá ligado? É... Vamos desfrutar. A gente tá fazendo uma logística pra se a gente fizer ali os seis pontos contra o Dinamo Kiev fizer três, quatro contra o Sporting a gente se classifique até sem pontuar contra o Real Madrid. É claro que isso aumenta muito a responsabilidade desses outros jogos pontuar seria a melhor opção mas eu não quero colocar essa pressão de ter que pontuar contra o Real Madrid. Vamos fazer o nosso jogo vamos desfrutar vamos se divertir em campo que... Vai que, né? Vai que aparece aí uma... uma... oportunidade achou pô não precisava ser reto assim podia ser mais pro meio mas vambora ai tentei chapar com a direita mano pô certo que eu tava sem ângulo ali tá ligado? mas porra leque será que dava pra eu bater com a esquerda de peito de pé mano? é que eu fiquei meio sem ângulo mano pô eu acho que era chapada mesmo com a direita né mano? acho que era chapada com a direita mesmo a execução que foi ruim mas eu acho que a ideia foi a certa mano tá ligado? não fez a curva não fez aquela arcada beleza beleza calma valoriza a posse calma calma tem espaço pra jogar pode avançar pelo lado pô vamos porra caralho vamos mano segunda achada absurda de cavadinha que a gente faz pro Isaac e mano simplesmente gol do Isaac com assistência nossa 28 minutos e 40 do primeiro tempo em Newcastle United 1 Real Madrid 0 meu Deus do céu tem apoio chegando por ali ai vambora família vambora fecha a casinha fecha a casinha ajeita a marcação não pode dar espaço pros caras beleza mano que beleza não errei na minha conta desculpa desculpa puta que pariu mano perdi a bola ali a defesa desarrumada e mano em qualquer outro jogo se eu perco essa bola aqui provavelmente estaria tudo bem mano mas o Real Madrid rapidamente 1-2 toques achou o Vini Júnior na cara do gol o Vini Júnior não perdoa 1x1 participamos excelentemente no gol nosso mas agora participamos de forma trágica no gol deles dá pra dizer que foi uma paçocada mano é claro que não dá pra ficar se martirizando porque só erra também quem participa e eu participo do jogo o tempo todo mas caralho moleque logo nesse jogo mano puta que pariu tinha tanto jogo pra sair essa paçocada mano pô que achada que achada vai pra cima meu amigo ae brincadeira zagueiro moleque ele ia calar minha boca de uma forma maravilhosa mas não saiu o gol tudo bem vambora calma espera a passagem aqui tô com você tô com você tô com você aquela arcada não meu deus do céu cara meu deus do céu não é assim meu amigo cara puta que parra não é possível que o destino vai ser tão cruel moleque não é possível cara porra jogo contra o real madrid mano champions league cara o que a gente sempre sonhou em jogar certo que é segunda rodada da fase de grupo ainda mas porra beleza mantenha essa posse aí coloca no chão e sai jogando pode jogar comigo aqui pode jogar comigo aqui beleza 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 eu volto pra armar o jogo eu volto pra armar o jogo eu te encontro que beleza bate no gol vamos lá cara vamos lá vamos caralho vamos porra vamos almirão é isso que eu espero de você cara tô falando mano porra aconteceu de eu passo ali aconteceu tá ligado mas só erra quem tá participando quem tá buscando o jogo a gente foi buscar o jogo de novo pegamos a bola atrás do meio campo levamos pra ataque achamos mais uma assistência vamos lá cara vamos lá vamos lá cara vamos lá cara isso ah vou marcar e tudo foda-se o cara não pode se criar aqui mano caralho corre muito esse filho da puta mano que isso eu fiz o passe pro meio ele fez o passe pro lateral que porra é essa isso não foi puxada não eu fiz o passe pro meio só que ele fez o passe pro lateral porra aí é pica bora já ajeita a marcação certinho esse passe que não pode entrar mano não aqui eu não vou nem falar como paçocado eu perdi a bola lá na linha de fundo porra aqui a defesa tem que arrumar alguma forma de conter os caras mano a primeira eu passo ok aqui eu perdi a bola lá na linha de fundo porra caralho o Vini Junior Vini Junior você é meu patrão eu não vou te xingar tá ligado não vou te xingar mas porra tu também caralho tem que ser nessa velocidade mano tá ligado porra tipo não vou falar nada mas mas saibam saibam que eu tenho um recado pra dar pro Vini Junior não precisava fazer o que ele tava fazendo aqui ai na hora que eu ia chutar o militão cortou mano puta que pariu ai tentei puxar um elástico beleza existe uma opção aqui mano ai filha da puta o Bellingham pode se xingar né desculpa Bellingham porra leque você fazer essa interceptação ali quebrou as pernas vamo família bora último gás beleza cortou ok beleza acabou o jogo tá bom mano tá ótimo e ai juiz o tempo já bateu ele tava no meio campo porra tá brincando mano bola na trave dos caras ainda porque o juizão quis porra dar jogo mas vou te falar mano aqui ó é palmas jogaço é um ponto que nem tava no nosso script tá ligado não estava no nosso script pontuar contra o Real Madrid a gente calculou uma classificação vencendo os dois jogos contra o Dinamo Kiev pontuando ali contra o Sporting e tal a gente não contou com pontos contra o Real Madrid a gente faz um ponto contra o Real Madrid é importantíssimo a gente já vai a quatro pontos em dois jogos na UEFA Champions League e a gente fecha agora o primeiro turno enfrentando o Sporting fora de casa eu acho que a gente pode tranquilamente buscar uma um empate lá talvez até uma vitória por que não mas se a gente busca um empate a gente já vai pra três jogos cinco pontos e aí pega o Dinamo Kiev pô no nosso quintal no nosso território eu acredito que temos tudo pra vencer aí talvez já ir pra oito pontos e deixar a classificação bem encaminhada é é isso mano a gente não pode perder na Champions porque se perder você não soma ponto e o adversário dispara tá ligado mas se a gente seguir pontuando está muito que bom né a gente tem um jogo contra o Barnum e o Malfe agora um amistoso pela pela ah não a eliminatória da Euro tá gente eu acho que a gente vai jogar só os melhores momentos aqui a gente tem o critério de nunca pular os jogos né mas ainda que a gente tenha o critério de nunca pular eu também não vou ficar jogando porra um calendário psicopata de jogos sabendo que a gente tem quatro competições três agora porque a gente foi eliminado da Carabao Cup mais os jogos da seleção e a gente tem uma Champions League como prioridade tá ligado então tipo assim eu não vou ficar focando aqui nas eliminatórias da Eurocopa a gente vai ter que de alguma forma distribuir o que a gente vai jogar o que a gente não vai jogar pra gente conseguir fazer isso da melhor forma possível aqui é a Premier League jogo contra o Borne uma fora de casa vamos pra dentro vamos pra dentro não tem muito ponto de correr não e aí e aí joga caralho passei no meio dos dois como se não tivesse ninguém ali mano beleza comigo Almeirão comigo beleza boa bola Almeirão calma meu zagueiro não ele catou que filha da puta mano ele foi catar cara pior que ele ele fez uma defesaça mas eu acho que eu podia ter tirado um pouco mais cara essa bola saiu meio meio no meio do gol tive essa sensação aqui eu sabia que ia voltar empolguei não precisava tirar os dois pés do chão não precisava meter esse voleio dava só pra virar o pé ali mano tá bom tá bom tá bom o jogo começou mais pra gente vambora vamos aproveitar isso o saco vai voltar evidentemente me achou opa que isso segue o jogo beleza pô vou te falar não tô errando nesse jogo hein mano tô errando nesse jogo hein cara puta que pariu cara vamos lá Renato concentra cara concentra esse aqui é jogo pra você colocar debaixo do braço aí resolver e falar ó vambora três pontos vamos pro próximo vamos lá cara pode jogar comigo não jogou né beleza é isso é isso que eu quero é isso que eu quero ai filha da puta do zagueiro colou comigo mano caralho eu driblei mano eu driblei o primeiro marcador numa facilidade olha isso aqui gente olha isso aqui gente com todo respeito pô com todo respeito mano ele viu merda aqui marcando cara porra eu achei que ele ia fechar tá ligado se jogando aí eu falei vou cortar pô ele veio junto mano vai se foder mano eu pensei eu pensei em chutar de esquerda pensei mano só que eu achei que ele ia se jogar total e ia bloquear entendeu tem que chegar porque a gente tá amassando o jogo todo mas numa dessas os caras sobem a gente tá desatento e dá merda que isso meu zagueiro beleza ganhamos no alto achamos o passe não aí você tem que esperar aí você tem que esperar cara tá vendo que eu tô com 30 jogadores em volta muita espera cara porra onde eu tô voltando pra marcar beleza Almiron aqui é comigo aqui é comigo aqui é comigo meu deus do céu ele catou de novo ele catou de novo vai em cima isso cara olha a gente tá errando umas paradas aqui que a gente não erra pô vou te falar que bom que esse gol saiu porque a gente tá numa atuação bem abaixo mano tipo tamo com uma nota maneira 8.1 e tal mas eu acho que isso é muito mais pra gente tá participativo do que pra gente tá jogando bem tá ligado dá até pra dizer que a gente tá jogando bem mas pro nível de atuação que a gente costuma manter tá bem abaixo ah aqui esquece puta que pariu puta que pariu que golaço do caralho mano que golaço do caralho mano que golaço do caralho mano aí você esquece eu tava falando que a atuação tava abaixo porque eu sei que a gente pode fazer isso aí tá ligado eu sei que a gente pode fazer isso aí cara pô levamos na corrida na diagonal puxamos com a perna esquerda passando o pé por cima da bola chapamos com a direita rasteiro no canto goleiro ainda pulou mas ali não tem como mano na bochecha da rede que golaço mano que golaço mano porra cara vamos lá mano isso cara é e aqui mano vou te falar 2x0 a cadência é a mais é segurar um pouco mais porque não tem porque a gente se cansar mais do que a gente já se cansou nessa partida né porque a gente já tá cansado na partida é pra perceber nitidamente né vamos lá chega junto chega junto que não custa nada ai 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 essa defesa que sacramentou a vitória dá pra dizer que essa essa defesa que sacramentou a vitória é isso acabou ai você me respeita ai você me respeita ai você me respeita porra porra você não vai me deixar com um gol escancarado só com um bobo da corte lá na zaga falando olha só eu vou impedir você de fazer você não vai não 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 você não vai você não vai você não vai você não vai você deixar só um zagueiro tá ligado porra e ir pra área pra cabecear meu goleirão porra meu amigo e ai a atuação que a gente tava achando bem abaixo em questão de 5 6 minutos te acha dois gols ai garante a vitória é uma vitória que a gente tava precisando na Premier League né uma vitória que a gente tava precisando na Premier League pra já subir na tabela a gente tava ali pela décima colocação sei que é o início da Premier League e a décima colocação não é terror nenhum mas pro nível que a gente é tá fazendo onde o Castor se acostumar a terceira posição era pouco é atuação muito madura e fora decisões cara eu vou aqui elogiar o resto da equipe porque enquanto a gente tava mal na equipe enquanto a gente tava mal no jogo a equipe deu conta do recado mas agora pela seleção de Portugal pô eu deixo claro que eu não irei jogar essa partida mano é uma partida de de eliminatórias da Eurocopa é de verdade mesmo não vou cansar o jogador com com a partida de eliminatórias de de Eurocopa assim mas com todo o respeito do mundo jogar dia de jogo beleza se bem que eu entro com 78 né eu entro com 78 ah vamos jogar 10 minutinhos foda-se beleza já ganhamos no alto beleza esqueça 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 tudo esqueça o treinador é isso aí sou banco pra caralho na outra seleção sou banco pra caralho que que é isso mano que loucura eu acho que isso nunca aconteceu no nosso modo carreira caralho eu entrei em campo na primeira jogada ganhei no alto fiz a ultrapassagem recebi o passe tirei do goleiro tá maluco cara tá maluco mano 2 a 0 na Inglaterra pô resultado perfeito aqui nas eliminatórias não que seja nossa prioridade no momento mas porra isso se for sonho não me acorde né se for sonho não me acorde né puta que pariu meu amigo fecha fecha beleza perfeito ô rapaziada eu tô lendo os comentários de vocês mano vocês tem que lembrar que eu entrei com 70 e poucos minutos de partida 78 então porra obviamente eu tô mais descansado que quem tá jogando o jogo todo é normal que pô nesse cenário de eu sendo o jogador do nível que a gente já tá aí entrando com o time dos caras todo descansado quer dizer todo cansado e eu completamente descansado é normal que eu sobre um pouco velho tá ligado mano se eu não tomar o gol aqui ganhou a partida se eu não tomar o gol aqui já ganhou a partida perfeito é isso é isso ganhamos mais uma no alto beleza pode jogar comigo que beleza que beleza que beleza tropa vai dando vai dando derrubina o jogo que beleza que beleza que beleza que beleza